Como já vimos em vídeos anteriores, entre o fim da Idade Média e os primeiros séculos da Idade Moderna consolidaram-se na Europa Ocidental diversos estados unificados, como Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Holanda. Com pequenas alterações, esses países mantêm, até hoje, a configuração territorial que foi estabelecida naquela época. Duas regiões, entretanto, se mantiveram politicamente fragmentadas até a segunda metade do século XIX, que foram a Península Itálica e o território hoje conhecido como Alemanha. Na Península Itálica, o processo de unificação foi levado adiante por movimentos liberais com o apoio da monarquia do Piemonte. Na atual Alemanha, esse processo de unificação foi resultado da decisiva ação do Estado prussiano. Em ambos os casos, a luta pela unificação envolveu sentimentos marcadamente nacionalistas. Nesse vídeo, eu falarei sobre o processo de unificação da Itália e, no próximo vídeo, eu falarei sobre o caso da Alemanha. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. As transformações econômicas e sociais que atingiram a Europa no século XIX também alcançaram o norte da Península Itálica. Nessa região, a industrialização impulsionou a economia e as cidades cresceram rapidamente. Entretanto, do ponto de vista político, a Península continuava fragmentada em diversos pequenos estados. Isso afetava também a economia, pois o mercado não estava unificado. Os representantes da alta burguesia propunham a formação de um só estado. Para eles, a unificação criaria um mercado interno único e daria a essa classe social condições de concorrer no mercado externo, garantindo, desse modo, o crescimento econômico. Tal propósito, de tipo liberal, era revestido por um apelo nacionalista que era capaz de atrair o apoio de outros grupos sociais à proposta de unificação. Esses objetivos deram forma ao chamado ressurgimento, que foi um movimento de caráter liberal que reunia intelectuais e políticos em defesa da unificação da Península. Os grupos ligados à pequena burguesia, assim como os representantes do proletariado urbano, desejavam um estado que adotasse medidas econômicas e sociais democráticas. Preferiam uma unificação em termos republicanos, enquanto a alta burguesia queria um processo liderado pelo governo do reino mais forte, que era o Piemonte Sardenha. Falarei um pouco agora sobre a luta contra a Áustria. Por volta de 1815, quando o Congresso de Viena colocou a Península Itálica sob a tutela da Áustria, ela estava dividida em sete estados. Cinco deles localizavam-se no norte, que eram o reino do Piemonte Sardenha, o reino lombardo-veneziano, Parma, Modena e Toscana. Localizado no centro, tinha o estado pontifício, que era governado pelo Papa, e no sul tinha o reino das duas Sicílias. Em 1848, com a intenção de unificar a península, o rei Carlos Alberto do Piemonte Sardenha declarou guerra à Áustria. Ao mesmo tempo, surgiu o movimento Jovem Itália de tendência nacionalista, que era apoiada pelo grupo chamado de ressurgimento. Vencido pelos austríacos, o rei do Piemonte deixou o trono para o seu filho, por nome Vítor Emanuel II. Outras rebeliões foram sufocadas, mas o ideal de unificação não esmoreceu. Em 1852, o ministro Cavu do Piemonte tomou a seu cargo a luta pela unificação. Consciente de que a guerra contra a Áustria era inevitável, em 1859, ele firmou um acordo secreto com Napoleão III, que era o imperador da França desde 1851. Napoleão apoiaria o Piemonte contra a Áustria e, por conta desse apoio, receberia os condados de Savoia e de Nice. Em troca, o Piemonte ficaria com a Lombardia-Veneza, que pertencia à Áustria. A guerra começou logo depois. Franceses e sardo-piemonteses tiveram vitórias na Lombardia, mas a mobilização da Prússia a favor da Áustria e a reação dos católicos franceses, que se opunham a uma intervenção nos Estados Papais, levaram Napoleão III a assinar a paz com os austríacos. O Piemonte recebeu a Lombardia, mas a Áustria conservou Veneza. O Tratado de Paz estabeleceu ainda a formação de uma confederação dos estados italianos sob a liderança do Papa, o que contrariava os objetivos de Cavur. As campanhas militares de 1859 repercutiram em toda a Península Itálica. Em estados da Igreja, como Toscana, Parma, Modena e Romagna, a população se revoltou querendo unir-se ao Piemonte. Napoleão III, que passara a ter uma posição de árbitro nessas disputas, concordou desde que a França recebesse Savoia e Nice. Em 1860, a população dos dois condados aprovou em plebiscito sua passagem para a França. Para conquistar a parte sul da Península, Cavur aliou-se ao republicano Giuseppe Garibaldi, que era casado com a brasileira Anitta Garibaldi e que havia lutado no Brasil na Guerra dos Farrapos. À frente de um exército de voluntários, que eram os chamados Camisas Vermelhas, Garibaldi se apossou da Sicília e, em Nápoles, pôs em fuga o rei Francisco II. As tropas do Piemonte invadiram os estados papais, que eram os únicos do centro da península que ainda não encontravam-se integrados. Como o republicano, Garibaldi opunha-se à casa de Savoia. Para não atrapalhar a unificação, ele afastou-se da vida pública temporariamente. Quando Cavur morreu em 1861, o Piemonte já dominava quase toda a Península Itálica. Vítor Emanuel II declarou-se rei da Itália. Para completar a unificação, faltava só a adesão de alguns estados papais e de Veneza. A conquista de Veneza foi possível graças a uma guerra defragrada por outras razões entre a Áustria e a Prússia. Inimigos da Áustria, os italianos se aliaram à Prússia em 1866. Vencidos no campo de batalha, os austríacos pediram o arbitramento de Napoleão III. Depois da realização de um plebiscito, Veneza foi então incorporada à Itália. O problema com os estados papais era mais difícil. O Papa se recusava a reconhecer a autoridade de Vítor Emanuel II e a entregar Roma, temendo perder a independência da igreja. Garibaldi tentou tomar a cidade, mas Napoleão III enviou forças para proteger o Papa. Porém, em 1870, os prussianos invadiram e venceram a França. Os italianos então ocuparam a Cidade Eterna e os outros estados pontifícios. A Itália estava então unificada. E a questão romana só se resolveu em 1929 pelo Tratado de Latrão que foi realizado entre Mussolini e Pio XI. E que criou o Estado do Vaticano, com cerca de 5 quilômetros quadrados de superfície. No próximo vídeo eu falarei sobre o processo de unificação da Alemanha. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.